Fala pessoal, estamos acompanhando hoje aqui o presidente Jair Bolsonaro numa agenda em Alcântara, cidade do Maranhão, que vai finalmente dar início aos lançamentos comerciais de foguetes para o espaço. Esse tipo de atividade bilionária só será possível porque o presidente Jair Bolsonaro, logo em seu primeiro ano de mandato, na primeira ida dos Estados Unidos, assinou com o presidente Trump o chamado Acordo de Salvaguardas Tecnológicos. Por que era necessário esse acordo? Porque 80% dos componentes que vão para o espaço são norte-americanos. E os Estados Unidos só permitem o lançamento de seus componentes com países que tenham assinado esses acordos de salvaguardas tecnológicos. E esse acordo significa dizer basicamente que tudo aquilo que for lançado, que tenha componentes americanos, o Brasil respeitará o segredo e os sigilos tecnológicos. Então não existe nada de perda de soberania. Basta a gente imaginar, por exemplo, que quando tem uma etapa da Fórmula 1, determinadas áreas da Ferrari, da McLaren, só tem acesso aos engenheiros das equipes, justamente para que não seja violado e esse segredo possa cair em mãos inimigas. Assim será também aqui no Brasil. Mas mais do que isso, a pretensão inicial é que o Brasil angarii 1% do faturamento desse mercado mundial de lançamento de foguetes. Isso significa 10 bilhões de dólares por ano, mais de 50 bilhões de reais entrando aqui em Alcântara. A reversão disso tudo no social. Nós temos um país vizinho aqui ao norte do Brasil, chamado Guiana Francesa, que tem na cidade de Curru também um centro de lançamento. O deputado Aluísio Mendes, que é do Maranhão e já visitou Curru, disse que começou a ir a Curru 25 anos atrás, quando ainda era agente da Polícia Federal, antes de deputada federal, e acompanhou a evolução histórica dessa cidade depois que recebeu o seu centro de lançamento. E hoje, Curru, na Guiana Francesa, tem a maior renda per capita da América Latina. A população saiu de uma situação de extrema pobreza para uma qualidade de vida muito mais digna, muito mais confortável. E é isso que a gente quer para a população. Nesse ato aqui, o presidente está entregando 120 títulos de propriedades para a população local. Vai faltar ainda outra parcela da população para receber esses títulos, mas nós esperamos também que a população restante venha a aderir a esse programa e não caia mais naquelas falácias de ONGs e políticos de esquerda que querem dar uma titulação coletiva para que todos eles sejam obrigados a estar amarrados uns aos outros para decidir a sua vida. O que nós queremos é que cada um seja dono de si próprio, cada família determine o seu destino, disponha da sua terra. Há quanto tempo que o senhor espera esse título? Há quanto tempo que o senhor espera esse título? Há 34 anos. Há 34 anos? Há 34 anos? Há 34 anos. E o que você acha do presidente Bolsonaro ter vindo para entregar os títulos? Há muito bem, pra gente. Agora o senhor teatro a casinha para você, pode dormir tranquilo? Tranquilo, na verdinha de terra. Então está feliz? Está feliz. Há quanto tempo que o senhor está esperando por isso? Ah, nós estamos esperando aqui há 36 anos. 36 anos? Essa titulação, gente, começou com a entrega de títulos de posse. A posse não significa que você possa dispor da sua terra. Ela é muito precária. Você pode perdê-la amanhã. O título de propriedade, não. O título de propriedade, a terra é tua. O imóvel é seu. E já veio carimbado do cartório. Não existe nem a necessidade de que esses cidadãos tenham que ir a um cartório, pagar as custas para ter o seu título de propriedade. Essa titulação começou em 1983. Eu não era nem nascido quando se iniciou a entrega do título de posse. E depois não foi dado continuidade no programa. Então só agora, quase 40 anos depois, é que essa população está aqui feliz recebendo a sua propriedade. Mais um golaço do governo Bolsonaro que não promete, faz e coloca aqui o Nordeste e o Maranhão em primeiro lugar. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.